E o agradecimento especial da noite vai para vocês, vocês todos, porque graças a vocês, todos vocês que estão me assistindo, de uma forma ou de outra, vocês fizeram com que a Eloá conseguisse chegar ao dia Z. O que é o dia Z, tio Chico? Tio Chico, tio Chico, tio Chico, o que é o dia Z? O dia Z é o dia que ela vai tomar o zojesma, o medicamento que vai salvar a vida dela. Finalmente a gente conseguiu, e graças a vocês e a Deus também, e a todos os outros que participaram, pessoas que a gente não conhece, pessoas que tem um coração gigantesco, e mesmo doando dinheiro ou compartilhando, sem dinheiro ou com dinheiro, não importa, compartilhando a campanha e fazendo com que a Eloá, ela tivesse essa oportunidade de viver. Então eu quero agradecer a todos vocês, muito, muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, todos, todos os meus inscritos que lutaram, que mandaram energia positiva, que vibraram, que doaram, que compartilharam, para que a Eloá pudesse tomar o zojesma, esse medicamento custa 12 milhões de reais, a família conseguiu um valor próximo e que consegue se negociar, e eu quero ler aqui o post lançado há 3 horas pela família da Eloá, e olha que legal, agendado para o dia 22 do 7, ou seja, 22 de julho de 2021, quinta-feira, quinta-feira, galera, próxima quinta-feira, a Eloá vai tomar o zojesma. Eu quero ler aqui, faço questão de ler o comunicado da família, para que vocês, da mesma forma que eu li o comunicado no início da campanha, há alguns meses atrás, a Eloá está com 8 meses, se não 9, e a gente conseguiu em tempo recorde, ela está com 8 meses, tá? São 8 meses de campanha, e olha, tempo recorde, galera, cada vez mais rápido a gente está conseguindo, a Laurinha demorou mais tempo, o João Emanuel também, e a gente está conseguindo fazer com que as crianças tomem o zojesma antes do primeiro aninho. E depois de eu ler isso aqui, a gente vai voltar e vamos falar do Antony, mas vamos lá, eu vou ler aqui a nota, e o meu agradecimento é a vocês, meus inscritos, muito obrigado, amo vocês, muito, eu tenho esse meu jeito, sou grosso, sou esse pedaço de pau, mas eu amo vocês do meu jeito, tá? E eu quero ler aqui, é com muita alegria que oficialmente o medicamento zojesma foi comprado, e o dia Z da Eloá foi agendado para o dia 22 de julho de 2021, quinta-feira que vem. A infusão será no Hospital Curitiba, Erastinho, se não houver nenhum imprevisto. Queremos que tudo estivesse concretizado antes de dar a notícia oficial, e dessa forma concluímos a campanha de compra do medicamento, tá? Essa é a primeira parte da campanha, que é de compra. Depois eles vão fazer a campanha para poder manter toda a estrutura de auxílio, né, a família, claro, porque eles estão 100% cuidando da Eloá, porque, gente, não é só tomar o medicamento e acabou, tem que fazer fisioterapia, ela tem que continuar sendo acompanhada pelos médicos, tá? E a família continua, estamos imensamente felizes, queremos muito agradecer a Deus pela graça alcançada, e também aos pais da Sofia, que nos abençoaram, gente, são fãs das coisas mais lindas que eu vi, os pais da Sofia que nos abençoaram com boa parte da doação, e, claro, a cada voluntário que doou cada centavo, que se dedicou tanto durante esses oito meses de campanha, com tantos anjos, a Eloá poderá ter uma vida melhor graças a cada um de vocês. Muito obrigado. E os pais da Sofia doaram, eu não sei se doaram 5 milhões, 6 milhões, foram milhões, tá, gente, milhões de reais. Isso teve que ter um aval jurídico, tá, teve que passar pela justiça para mostrar que a doação era uma doação para a compra de um medicamento, então foi feito tudo sob base legal, gente, que coisa linda, o meu beijo, Deus abençoe aos pais da Sofia, a família da Sofia, Deus abençoe a família da Eloá, Deus abençoe a cada um de vocês, amo vocês, de verdade, o meu amor e o meu carinho, de verdade, tá, de verdade, como eu estou feliz, como eu estou feliz. Muito obrigado, tá, independente dessa live que a gente faz essa zoeira, depois eu vou fazer um vídeo agradecendo publicamente a todos, porque nem todo mundo assiste essa live, ainda mais com esse nome desse título aqui, mas não importa, porque eu não ligo muito para isso, o que eu quero é agradecer a cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado, esse é o meu agradecimento, quem achava que não era, se lascou. Esse é o meu agradecimento da noite. E é isso, tá, gente, amo vocês, meu Deus, como eu amo vocês, como vocês são bons, como vocês, meus inscritos, são maravilhosos, como vocês são importantes na vida das pessoas que a gente abraça a campanha. E agora, nós temos quem? O Antony. Temos o Antony, peraí que eu vou abrir aqui. Temos o Antony, o Antony, ele está na campanha. Ame Antony, cadê o Ame Antony? Cadê o Antony? Ame Antony, deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora, nós temos a campanha do Antony, tá? O Antony tem um ano e sete meses, e a gente precisa tacar le pau no carrinho e ajudar o Antony, tá? As doações ainda estão bem abaixo do esperado, tá, gente? O Antony hoje, ele está com 55 mil reais em conta. Gente, é muito pouquinho, tá? 55 mil reais, gente. É muito pouco, tá? Precisamos de mais dinheiro, o Antony precisa. E o Antony vai completar dois anos, ele precisa tomar esse medicamento. E agora eu vou focar, apontar todos os canhões para que a gente possa vencer essa batalha, tá? A minha .50 vai ser apontada para essa batalha. E a .50 desse canal funciona aí muito, gira forte e gira de com força, tá? Então vamos fazer com que aconteça aí o zoogesma agora para o Antony, tá? São 12 milhões de reais, a gente precisa. Agora é força total. O Antony será patrocinador do canal, com banner, a partir de provavelmente da semana que vem. Todos os vídeos daqui do canal terão o Antony. Mas já estão aqui na descrição de todos os vídeos, já há algumas semanas, o Antony já está participando da campanha. Hoje eu postei um agradecimento, provavelmente da mamãe do Antony, eu não sei. Porque, sinceramente, gente, eu vou falar uma parada séria para vocês aqui. Eu não estou mais entrando em contato, assim, direto com a família do... Eu entro em contato quando eu vejo que é um negócio que pode ser fraudulento ou algo do tipo. Mas, assim, eu evito ter muito contato com a família, né? Porque eu quero saber se a campanha é verdadeira, se a criança realmente tem um problema. E depois disso eu não tenho mais contato com a família, porque eu quero que as coisas sigam. E eu acho que não precisa ficar... Eu acho que eu não preciso ficar mostrando para a família, olha, sou eu que estou doando mais. Os meus inscritos estão doando mais, eu sou bonzão. Eu não quero isso, entendeu? Eu acho que a gente faz nesse momento, a gente publicita o que a gente precisa, mas depois a gente se mantém como uma pessoa normal e ajudando. E a família do Antony, que é de Belém do Pará, e um beijo a todos os paraenses, que eu amo demais. Ela mandou uma mensagem hoje para mim muito linda. E ela disse aqui, pediu para agradecer a vocês. Está aqui. Passando para te agradecer imensamente, seus seguidores e amigos, seus seguidores e amigos, não param de depositar valores para o meu filho. Muito obrigado mesmo. E só valores altos. Eita glória. Cara, fiquei tão emocionado quando eu li isso. E aqui eles continuam. Só posso dizer, o que só posso fazer é colocar vocês, vocês, em minhas orações e pedir que Deus possa retribuir toda ajuda concedida ao meu Antony. É bom ouvir isso, né gente? Que gostoso. Que legal. E para mim é motivo de orgulho, porque vocês são um bando de mal acabado. Vocês são uns lascados. São os melhores, piores inscritos que eu podia ter. Obrigado. É orgulho puro. Vocês doando grana. Doando grana alta para uma criança que precisa. E mesmo se não estiverem doando, que compartilhem. Obrigado, gente. Valeu. Esse era o agradecimento da noite. Quem achou que não era, se lascou. E aí Legenda Adriana Zanotto